E aí pessoal, professor Felipe para mais uma outra história aqui, dessa vez a correção do quarto capítulo que é Revolução Francesa, quarto capítulo da apostila do oitavo ano, tá certo? Então vamos lá para aquela gambiá que vocês já estão acostumados, parece agora que ficou um pouquinho melhor, pelo menos para mim mexer nas coisas aqui, conseguir dar uma melhorada, tá? Bora de vez em quando saia aí a webcam, ver se ela volta, é, foi só porque eu falei, foi só elogiar que ela deu problema, vamos lá, vou tentar ver se vai, não vai, então vamos voltar aqui para a imagem aqui em mim, mas enfim, depois a gente, quando ela der o ar da graça, vocês voltam a ver a página da apostila. Então falando aqui da página 36, e ela já tem uma questão aqui que pergunta a relação entre Revolução Francesa e iluminismo. Essa relação é super importante, por quê? É a Revolução Francesa que materializa as ideias iluministas, tá? Ela que vai colocar ideias que pensadores iluministas tiveram, que filósofos iluministas tiveram, na prática, como por exemplo a separação entre igreja e Estado. Quando os iluministas pensaram isso, era só um pensamento, era só uma ideia, muito distante da realidade, principalmente, muito distante da realidade francesa. A Revolução vai fazer isso, vai promover essa separação entre o clero e o Estado francês, tá? Agora, é importante dizer que a Revolução é inspirada por ideias iluministas, ela materializa ideias iluministas, mas não foi só isso, tá? Eu costumo dizer que tem o lado da barriga vazia também. As pessoas pegaram em armas, partiram para o confronto violento, sangrento, até irracional, já que muitas morreram, principalmente porque viveu situação de miséria, de penúria, tá? Então, isso também foi um dos fatores que fez começar, fez explodir a Revolução Francesa. Que teve várias fases diferentes também, não foi só uma explosão, não foi só a explosão da tomada da Bastilha do 14 de Julho, não. Ali é o começo, mas ela dura 10 anos, né? Lógico que 10 anos de Revolução, você passa por diversas fases diferentes, umas violentas, outras mais pacíficas, mas, de qualquer jeito, todas elas super importantes para a gente entender esse movimento histórico. Vamos avançar aqui agora. Avançar para a página 38. Aí a gente tem a primeira questão que é de relacionar, e a relação correta é 3-1-2, certo? Depois a 2 pergunta o que foi a Assembleia dos Notáveis. A Assembleia dos Notáveis foi, então, uma reunião, na tentativa ainda do pré-Revolução, tá certo? Uma tentativa de achar soluções para os problemas que a França vivia. Acharam? Não. Essa foi a tentativa. Assembleia dos Notáveis, então, se tratava de você convocar alguns nobres, alguns ministros, pessoas importantes para você chegar a algum consenso, tá? Não podemos confundir com a Assembleia dos Estados Gerais. Os Estados Gerais, não. Aí tinha gente dos outros Estados, pessoas que não eram nobres, pessoas que não eram importantes, tá? Coisas desse tipo, beleza? 3. Qual foi o lema adotado pelos revolucionários franceses? Os lema são 3, liberté, égalité, fraternité, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive, essas 3 palavras, né? Essa frase, esse lema, está em todos os prédios públicos da França atualmente. Você vai em Paris, tem lá, tem uma escola, tá? Timbrado lá em letras garrafais na entrada da escola. Você vai no hospital público, tá? Dessa forma. Na universidade, tá? Então, tudo que é público lá na França tem essas letras, né? As prefeituras, os tribunais, tá? Então, eles levam muito a sério isso até hoje. E depois, vamos lá para a página 40, tá certo? Lá para a página 40. E o que vai ser perguntado na página 40? Por que o rei mandou encerrar as atividades do Estado-Gerais? Porque estava havendo muita confusão, muitos tumultos, tá certo? E haviam impasses, principalmente sobre a forma de votação. A galera dos Gerais, que eram a maioria em pessoas, queriam voto por cabeça. A galera do clero, da nobreza, que eram menores pessoas, mas mais poderosas, queriam voto por Estado. Como assim? Dessa forma, sempre a nobreza e o clero, né? A nobreza é um voto, o clero é outro voto, o Estado é outro voto. Seria, então, nobres e cleros por eles se juntarem sempre a derrotar Estados-Gerais. Fazer dois a um. Se fosse voto por cabeça, você tinha, por exemplo, 500, estou chutando os números, mas 500 deputados dos Estados-Gerais, 300 da nobreza e 100 dos nobres. 100 do clero, aliás. E aí, os Estados-Gerais, a galera do geralzona, conseguia se sobrepor nas votações. Então, o impasse foi criado em torno disso. Depois, qual foi a reação dos deputados do terceiro Estado, após a decisão do rei de fechar os trabalhos da Assembleia? A decisão foi, eles foram apuncando em Versalhes, uma sala do jogo da pela, que é um jogo que se pratica com raquete, meio que parecido com squash, meio parecido com tênis, meio parecido com peteca. Sempre lembrando que isso aí tem mais de 200 anos, então os esportes eram muito diferentes do de hoje. E lá, eles fazem os juramentos que não saem dali enquanto não deram uma nova Constituição para a França. Então, isso aí é muito importante. Depois, três. Explique quem eram os sans-culottes e a participação deles nos processos revolucionários franceses. O sans-culottes era a pessoa que não tinha o culotte. O que era o culotte? Uma calça típica da nobreza e da alta burguesia na França. Pessoas que tinham dinheiro usavam o culotte, que era a roupa do modo. As pessoas que não tinham dinheiro eram os sans-culottes, porque não tinham essas roupas. Então, era a grande massa. Era a massa que pegou em armas, é a massa que mais morreu, é a massa que fez a Revolução. A Revolução foi extremamente popular, no sentido de participação do povo. E, justamente, houve a Revolução porque, como eu disse, havia essas questões sociais. Pessoas passando fome, pessoas passando necessidade. E os sans-culottes estavam, formavam essa grande maioria. As pessoas que nada tinham, inclusive não tinham medo, porque não tinha nada a perder. Depois, a gente vai lá para a página 42. Esse capítulo tem bastante questões, ele é bem longo já também. Então, vamos explorando ele aqui. O que determinava o artigo 6º da Declaração dos Direitos? Segundo o artigo 6º, a lei deve ser a mesma para todos. Quer se destinar a proteger, quer a punir. E aqui era uma coisa super importante, porque o que havia na França, antes da Revolução, era uma desigualdade de direitos. Nobres tinham mais direitos que os não nobres. Nobres tinham menos deveres que os não nobres. Inclusive, em relação a impostos. E olha só a coisa que era isso. Porque pessoas que já eram mais ricas pagavam menos impostos. Então, olha a loucura que era a sociedade francesa na época. As pessoas que eram mais pobres, como camponeses, servos, que já eram analfabetos, já não tinham condição para nada. Eles tinham obrigações de produzir para esses ricos, pagar impostos para esses ricos e trabalhar em regime servil. Não podia, ah, cansei dessa vida aqui, vou para a cidade. Não eram todos que podiam. Alguns estavam presos por contratos que duravam décadas. Então, era uma situação extremamente desigual à França naquele momento. Inclusive, toda essa desigualdade registrada em lei. Estava tudo dentro da lei. Então, às vezes, a lei é imoral. 2. O que a declaração dizia sobre a religião? Como a religião se diferenciava do costume do Antigo Regime? Bom, o Antigo Regime era assentado na religião. O Antigo Regime tinha a ideia do direito divino dos reis. Ou seja, o rei é rei porque Deus escolheu ele. Ele escolheu a família dele para ser uma família que conduza o povo. A religião vai romper com isso. Vai dizer, inspirado nas ideias dos iluministas, que o poder emana do povo. Toda vez, então, que um rei encontraria a vontade do povo, o povo teria o direito de destituir esse rei, de tirar ele do poder. É uma ideia bastante iluminista e bastante diferente do que tinha antes também. Certo? E, vamos lembrar, os bens da igreja foram estatizados, foram tomados da igreja para o Estado. Certo? Então, foi uma relação bem diferente do que havia antes. 3. No Antigo Regime estava, claro que a soberania pertencia ao rei. Mas, segundo a declaração, ela pertencia a quem? Ao povo. A questão que eu acabei de comentar. Ao povo francês, caberia a soberania de decidir, então, quem tem a legitimidade para governar ou não. Questão 4. O artigo 17, o 17º, revela que... revela que interesses do documento pretendia defender. Escreva quais eram esses interesses e por que você chegou a essa conclusão. Então, o último artigo diz que a propriedade é um direito inviolável e sagrado. Bom, essa questão da propriedade tem a ver justamente com a burguesia. Então, repare que a Revolução Francesa, ela é a Revolução que conta com a participação popular, todo mundo, melhora coisas para muita gente, mas a principal beneficiária da Revolução Francesa é a burguesia. Que vai destituir a nobreza e vai destituir o clero do comando da sociedade francesa e vai assumir as regras. Não sem resistência, não sem negociações, não sem conflitos. Foi um processo longo, né? Dez anos de Revolução. Mesmo depois da Revolução, várias indes voltas de restaurações monárquicas, coisa e tal. Mas, em última análise, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. E a burguesia, para a burguesia, a questão da propriedade privada é um ponto essencial, um ponto mais importante, que afirma, inclusive, a burguesia, as condições de existência da burguesia. E, né? Vamos lembrar, a propriedade privada é também um preceito iluminista. Estabelecida desde o John Locke, desde os primeiros ingleses que começaram a pensar essa questão e depois passaram para os franceses, beleza? Vamos lá para a página 47 agora. E a questão é de alternativa. A questão 1, então vocês vão lá para a resposta, a questão, a alternativa A, tá? A questão 1, depois, na 2, também é a alternativa A. Na 3, a alternativa B, de bola. Na 4, é correto dizer que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa? Explique sua resposta. Sim, acabei de comentar esse ponto. Por quê? Em última análise, ela fez prevalecer os interesses da burguesia. Não foram os interesses dos camponeses, não foram os interesses dos mais pobres no geral, não foram os interesses do clero, que a Revolução fez prevalecer, não foram os interesses dos nobres. Então, a grande vencedora, a grande classe social que consegue impor suas vontades, materializar essas vontades em leis, é a burguesia. Depois, 5. Sobre a França durante o século XVIII, responda as questões a seguir. Em 1789, o rei Luís XVI da França convocou a Assembleia dos Estados Gerais, uma reunião que deveria contar com a participação dos representantes das três classes francesas. Quais eram os principais objetivos da reunião dos Estados Gerais? Havia uma enorme crise financeira, e eles queriam resolver essa crise financeira. Esse era o objetivo geral, tá? E aí vem a grande questão, por que os Estados Gerais? Porque sabia-se que para pagar essa bomba, ia ser necessário impostos. Os impostos já pesavam muito sobre os mais pobres da França. E já pagavam pesados impostos. Muitos já passavam fome, passavam necessidade, porque pagavam pesados impostos. Então, era um grande debate ali, para ver quem que ia assumir a bronca. Se o clero ia colaborar, se a nobreza ia colaborar. Então, você tinha essas questões para serem acertadas aí. E na B, quais eram os privilégios que os representantes do clero e da nobreza detinham? O principal deles era, não pagavam impostos. Então, é como a gente pensar hoje, os mais ricos do Brasil não pagavam impostos. Como, por exemplo, né? Se o imposto de renda hoje fosse pago pelos pobres, pela classe média e pelos mais pobres, os ricos não. Certo? Não pagavam nada, nada, nada. Então, esse era o principal raiz do problema aí. E com isso, a gente acaba aqui o capítulo 4, que foi Revolução Francesa, dentro aí do abaixo de 15 minutos, com um tempo considerado bom para isso. Beleza, pessoal? Então, lembrando que se você quer assistir aulas sobre o tema, tem várias aí. É só clicar aí que vocês vão achar três ou quatro aulas sobre Revolução Francesa, tá? Isso aqui é só alguns comentários. Se ficou alguma questão muito solta, explicação que você entendeu, volte na aula, assista lá rapidinho, põe na velocidade 1,5, põe na velocidade 2 e assista e seja feliz, beleza? Então, é isso e até mais.